Falamos aqui do centro de Caxias para anunciar que o governo do estado do Maranhão tomou novas medidas para tentar evitar a disseminação da Covid-19 no estado. Dentre as novas medidas anunciadas pelo governador Flávio Dino nessa sexta-feira estão a suspensão de todas as atividades dos dias 26 a 28 de março. Segundo o governador Flávio Dino, a ideia do governo do estado é não fazer lockdown como estão fazendo outros estados mas restringir algumas atividades por conta exatamente do aumento de casos da Covid-19 nos últimos dias. É importante que a gente fique sabendo principalmente como o governo pretende restringir essas atividades nos próximos dias. A prorrogação das medidas em vigor estão até o dia 28. O governo prorrogou todas as medidas do último decreto. E para isso o que o governo fez? Antecipou o feriado do dia 28 de julho para agora. Ele está antecipando um feriado de 28 de julho para 26 de março. E também a suspensão das atividades não essenciais nos dias 27 e 28 em todo o estado. A atividade não essencial não vai funcionar segundo o governo, somente aquelas que são essenciais. Há exemplos da parte de alimentação, área da saúde, são áreas essenciais. Já atividades não essenciais serão proibidas nesse período, serão suspensas. O governo do estado também tomou a seguinte medida. Suspensão das cirurgias eletivas na rede privada para garantir o estoque de anestesia, de anestésicos. Antecipação do horário de encerramento das atividades da construção civil para as 16 horas. Então, quem trabalha na construção civil vai passar a trabalhar até as 16 horas para que haja essa contenção maior da disseminação de casos de Covid. Além disso, a ocupação será de 50% nas academias e supermercados. Lembrando que supermercados, somente uma pessoa por família vai adentrar, conforme divulgou o governador Flávio Dino. Então, essas são medidas restritivas a nível estadual que caberão às prefeituras avaliarem se elas serão aplicáveis também. E aí não pode contralizar. A gente sabe que as medidas decretadas a nível estadual não podem ser contraditas no município. O que pode acontecer é que o município pode aumentar ainda mais as restrições. Outras informações em nossa programação. Julio Massilva com a imagem de Tiago Assis para o Jornal da Guanaré.